Olá, começando o Conversa de Pescador, o podcast aqui da Record Goiás, para falar principalmente da temporada do Araguaia. E hoje a gente vai conversar com o médico nefrologista Ricardo Araújo Moté. É Moté mesmo? Moté. É, esse nome é francês. É francês, coisa chica. Moté. Aqui a gente, nós abrasileiramos o nome e seguimos com Moté. E ficou assim. Você é nefrologista, né? Cuida de rim. Sim. Mas vamos falar de medicina de modo geral lá no Araguaia. O que o turista pode fazer para se preservar, se precaver. Eu costumo ir lá? Você costuma ir para o Araguaia? Tenho uma tradição aí de longos anos, né? Desde os 5 anos de idade eu frequento o Aruanã. Meu pai tem casa lá, então desde a minha infância foi indo ao menos uma vez ao ano. É um araguaiense, pode se considerar assim. Sou um araguaiense, sim. Desde que Aruanã era muito ruimzinho, que hoje é uma cidade estruturada, né? Que hoje está tudo organizado. Eu sou de ali perto também, né? Eu morei muitos anos em Mozarlândia, né? Que fica a um, sei lá, 70, 80 quilômetros de Aruanã. E a gente ia lá quando era menino e era muito ruinzinha a cidade. Inclusive, Aruanã era a comarca de Mozarlândia. Era. Era. Uma cidade que não tinha essa independência toda. Mas vamos lá. Vamos falar de o que o turista deve fazer, né? Para não ficar doente lá ou se ficar doente, o que fazer, né? O que acontece ali no Araguaia de alguma intercorrência mais comum? O que é mais comum acontecer? É alguma intoxicação? É o sol? O que é? O que acontece? É, eu acho que se a gente for levar para o ambiente ali, a gente está se expondo muito ao sol. Então, o risco de desidratação, ele existe, né? Temos uma quantidade de insetos ali variados, né? Desde o simples... O mosquitinho é terrível. O mosquitinho. Mas, assim, eu acho que a gente tem que considerar o risco de uma picada ou uma reação mais importante. E fugir dos hábitos alimentares, né? Então, as pessoas estão de férias, esquecem ou de hidratar, ou pulam refeições, ou mudam muito o hábito, né? Começam a comer alguma coisa que não estava habituada ou em excesso, que pode trazer suas repercussões aí para a saúde ali naquele momento. E ainda tem bebida, né? Bebida. Frequentemente está acompanhando todo mundo, né? Nas férias. É, se você está na praia ali, você não tem aquele... Você bebe sem culpa, né? Você não tem que dirigir, você não vai a lugar nenhum, você tem a pena de ficar ali, né? O que mudou um pouco, né? Mudou, mudou? Que hoje já está tendo atuação de bafômetro no rio. Ah, para quem pilota o barco. Para quem pilota o barco. Ah, vamos lembrar disso, né? Quem pilota o barco tem que estar... Deveria estar sã. É, se beber, não pilote, digamos assim. Para tentar também evitar grande parte dos acidentes náuticos que acabam sendo frequentes nessa época. É, outro dia a gente ouviu aqui o comandante dos portos, né? O comandante da marinha aqui em Goiás e ele estava falando que inclusive até para pilotar uma simples moto náutica, né? O popular jet ski, você tem que ter a carteira de habilitação para aquele tipo de equipamento, né? Ah, você falou de mosquitinho, do mosquito. Eu queria saber, o mosquitinho, além de te irritar demais, de dar aquela costeira medonha, ele é insuportável, mas ele pode transmitir alguma doença ou não? Ou aquele problema que dá na pele pode evoluir para alguma coisa mais grave? Aquele é o mais comum, né? Aquela reação leve da pele de, às vezes, ter alguma alergia local, uma urticária no máximo. Isso é o mais comum. Ele não tem, assim, ele não é um veículo transmissor igual o mosquito do Aedes da Egipte, não. Então ele pode ter a resposta inflamatória local. O que muda é como cada organismo reage à picada, né? E aí, sim, a gente pode ter situações aí dermatológicas até graves aí de reações anafiláticas, enfim. Então, eu acho que o principal atenção... Não é tão benigno assim, não. A maioria, proporcionalmente, epidemiologicamente falando, na maioria dos casos é sempre leve. Mas se você está indo pela primeira vez, se você está levando uma criança, se você nunca expôs a criança a essa situação, você não conhece como ele reage. Então, esteja precavido com alguma coisa que eu acho que vale a pena, né? Não ficar sem o repelente. Não vai dar uma coisa, uma picada ocasional. Outra, a criança ficar infestada de picadas, né? O óleo de cozinha, ele funciona, não é como repelente, porque o mosquito prega na roupa, ele não repele, né? Ele absorve, né? Ele absorve, ele prega, mas funciona. Aquele óleo de cozinha pode fazer mal para a pele? A pessoa pode usar sem grandes problemas. Eu acho que o óleo de cozinha e sol, acho que não é uma... Não funciona, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Porque eu acho que você está expondo a sua pele, né? Ah, pode fritar. É, você vai ter alguma queimadura, né? Então, acho que o principal é usar, ou se for oleoso, algo já direcionado para a pele. Então, tem óleos bronzeadores, óleos hidratantes que talvez possam fazer. Mas ele não vai durar tanto tempo com aquele efeito. É melhor usar algo que vá repelir mesmo. É o repelente spray mesmo, passar direito. Isso, spray, creme. O veículo é variável. O homem geralmente não gosta da pele muito pegajosa, né? Então, ele prefere algo mais líquido, que tenha uma refrescância. A mulher já está mais habituada com o creme. Então, ela, às vezes, usa o veículo de creme de forma mais fácil. A propósito, o homem é mais resistente, mais refratário, essas coisas, né? Ele evita, né? Você não precisa disso, já só... Aqui é pescador raiz. É, ele acaba se expondo mais aos riscos, né? Inclusive, do sol. A maioria são fugidores do protetor solar, né? Então, chega com queimaduras. E incomoda demais, né? Eu já tive ocasiões, não no Araguaia, mas em praia de mar, né? De não me cuidar direito. E sapecar, principalmente, os pés, que a gente não cuida direito. E o pé fica muito exposto, né? Fica com ele, assim, com a incidência da luz em cima dele. Tem uma escamação importante. É, aí ele queima e dói demais, né? E incomoda por dias. O seu sono, naqueles dias, não vai ter qualidade. Aí entra num ciclo de coisas simples que estão atrapalhando a sua vida, né? Você vai, se diverte, mas você volta, né? Não pronto, às vezes, para manter a sua rotina diária. Antes da gente começar a conversa aqui gravando, você estava me contando que é preciso levar um kitzinho, né? Para primeiros socorros, para a praia, para você não ser surpreendido lá, né? É, eu acho que, assim, talvez a pessoa leiga não vai ter tanta experiência do que levar, mas é gases limpas para uma limpeza de uma ferida, algo que dê para fazer uma atadura, né? Nada muito sofisticado. Um antisséptico local para qualquer necessidade, até que você consiga ser atendido por um profissional de saúde. Agora, o profissional de saúde também se diverte, às vezes ele está lá, né? E eu já passei por algumas experiências desagradáveis de ter o conhecimento e, às vezes, não ter nenhuma ferramenta para ajudar. O que, por exemplo, que pode acontecer? Eu acho que você ter aí algum antialérgico, nem que seja injetável ou não, né? Medicamentos para dor, sempre aos arredores, alguém passa por alguma intercorrência, ele vai te procurar. É, e ali também, se você tiver o medicamento, né? Se você tiver um soro, alguma coisa assim, sempre tem bombeiros lá que tem paramédicos, tem médicos, né? Que podem ajudar, né? Então, tem situações que a gente consegue amenizar até que essa pessoa chegue a receber o atendimento no local adequado, né? Então, tem acampamentos que chegam a ficar 30 minutos de barco. Então, assim, ele não tem acesso à saúde imediata se ele tiver uma intercorrência grave. Então, às vezes, se você está indo para uma região um pouco mais isolada, eu acho que o planejamento da viagem deveria passar por prevenir algumas situações, né? Que talvez você possa evitar, né? Tem muitos cortes, feridas, crianças. Então, acho que vale a pena reações anafiláticas aí que podem acontecer. E você é da Unimed, né? Sou da Unimed. E a Unimed tem uma estrutura lá em Aruanana. O que ela oferece lá? É, lá, basicamente, é prevenção, né? A gente leva o conhecimento, sustentabilidade, né? São os valores da Unimed. Tem que estar junto dos goianos, onde é que eles estejam, né? Então, a gente leva orientações, às vezes, atendimentos básicos. A gente consegue ofertar, mesmo em Aruanana, mesmo em momentos de temporada. Você estava me contando uma história curiosa que se passou com você mesmo, né? Um longo, um frequentador de longa data do Araguaia com o cachorro, né? Sim. Conta essa história que eu achei uma conversa de pescador das boas. Pescador mesmo, né? É, eu ainda estava na faculdade, então não tinha muito conhecimento de ação. Eu ainda estava no diagnóstico. Eu sabia fazer diagnóstico, mas não sabia conduzir situações de emergência ainda. E estava no acampamento há 40 minutos em Aruanana. De barco, né? De barco, dentro do rio. Isso era por volta de 7, 8 horas da noite. A minha cachorra mordeu um sapo e teve uma reação ao veneno. E eu não tinha o que fazer. Não tinha medicamento, nem experiência para cuidar do cachorro. Então, nós corremos um risco ali, pegamos um barqueiro e descemos o rio correndo. Alguns familiares já ligaram para o pessoal que estava em terra, para ir na farmácia, achar um veterinário e tudo. Mas o fim foi trágico, né? A minha cachorra já chegou convulsionando e acabou falecendo assim que eu cheguei no porto. Nossa, ela morreu em menos de uma hora, então? Em menos de uma hora. Então, assim, foi o tempo de chegada, foi o tempo que ela agonizou até chegar. Até não dar tempo de oferecer nada de assistência real para ela. E isso me trouxe uma reflexão muito importante. Porque, assim, hoje eu tenho filhos. Se fosse com uma criança. É, com uma pessoa. Eu ia perder uma criança porque fechou a glote, parou de respirar e tudo mais. Esse era um caso particular da sua cachorra ou qualquer cachorro que morda um sapo? Qualquer pessoa. Inclusive pessoas. É que pessoas, em geral, mordem sapos, né? Exatamente. Mas ela foi exposta a uma toxina, né? Que, no caso, para uma cachorra pequena, para o tamanho do peso dela, foi relevante. Mas eu fiquei com isso de aprendizado, né? Então, hoje, sempre que eu vou com meus filhos para lugares mais inóspitos, acampamentos, fazendas, assim, eu tenho um kit de emergência. Claro que eu sei usar, né? Não é todo mundo que vai saber. Mas aí é uma experiência que eu trago, né? Que eu vou trazer para todo mundo, às vezes, levar o que tiver ao seu alcance, né? O que você conseguir manusear ou levar. Às vezes, lá tem um médico para usar. Talvez você possa estar levando essa estrutura mínima de chegar, né? Até chegar no atendimento, se a gente tivesse alguma coisa, talvez eu teria salvo uma vida. Dessa vez foi pet, mas... Era um sapo específico ou qualquer sapo? Um sapo normal. Eu me lembro que é um sapo venenoso, que, se eu não me engano, chama Dendrobata, na Amazônia, que é muito venenoso. Seria até o sapo mais venenoso do mundo. Mas o animal mordeu sapo, em geral, é perigoso mesmo? É, neste caso foi. Não vou nem assumir para nenhum veterinário me condenar. Mas, assim, não sei se a minha cachorra tinha algo potencial dela e ela não sabia, né? Nós não sabíamos. Porque seres humanos também, a gente tem reações adversas com outras coisas que são benignas, né? As reações, muitas vezes, a gente descobre só experimentando. É, com camarão, né? Tem gente que é só na primeira vez que usa o camarão. Tem gente que já está habituada a comer o camarão e desenvolve, aparece. Então, não é simplesmente a primeira vez. É, só para quem não sabe ou não lembra, né? Tem pessoas que não podem comer camarão. Do contrário, infla a glote e causa uma obstrução, a ponta fica asfixiada, né? Exatamente. Falando em comida, qual é a preocupação com comida lá no Araguaia? Porque também a gente sai aqui de casa, né? A gente come aquele arroz, feijãozinho com batata e carne moída todo dia, uma saladinha. Chega lá, a gente dá uma esbaldada, né? E aí tem que ter uma certa preocupação, né? Isso. Alimentação, assim, vão ter extremos ali, né? Tem os que vão ficar só bebendo e petiscando. Geralmente não se petisca vegetais. A maioria, a gente petisca a maioria... Ninguém toma cerveja com alface. Exatamente. A maioria é comendo muita gordura, né? Então isso te expõe a um risco maior de desenterias e diarreia, sintomas gastrointestinais. Alguns se excedem no próprio álcool, então pode ficar intoxicado pelo álcool, começa a entrar num ciclo de náuseas e vômitos. E aí você fica muito exposto à desidratação, né? É muito calor, mesmo abaixo das barracas e tendas, o calor é intenso. Se você não adequar à hidratação, você começa a ter um risco maior. Então hidratação eu acho que é o principal foco ali do plano alimentar. E muitas vezes quase todas as receitas especiais ali vão estar com um teor amar de gordura que vai favorecer as gastroenterias. E que no calor também podem estragar com mais facilidade. E aí essa é uma outra história. Isso foi um alimento bem conduzido, bem preparado. Agora, escolher o local de ficar e ter uma atenção maior com a conservação dos alimentos é que é fundamental. Porque existem as intoxicações por contaminação mesmo. Ah, e aí também tem muitos estabelecimentos comerciais, né? Que aliás é uma tentação, vendem de tudo e cada coisa mais gostosa que outra. Porque parece que tudo que é gostoso pode fazer mais mal para a saúde. O que é mais saudável nem sempre é tão gostoso. E a gente tem que ter esse cuidado também de escolher uma barraca arrumadinha, né? Geralmente o gostoso é salgado e gordo. É o que dá mais gorduroso e salgado. São os que mais temperam aí o paladar dos goianos, né? Então a gente acaba escolhendo mais alimentos nesse sentido. O que você considera se hidratar bem, né? Porque a pessoa pode se levar, estou com sede, tomo uma cerveja. Não funciona, né? Não funciona. O que é se hidratar bem? Bem, agora vamos lá. Como nefrologista, assim, tem técnicas e técnicas. Ninguém vai ficar fazendo conta na Araguaia. Então, em termos bem técnicos, 30 ml por quilo dia de água para você manter. Então, 2 litros, 2 litros e 100 ml, uma pessoa de 70 quilos. Certo? É muita coisa, né? 2 litros e 100 ml seria o que a gente deveria estar tomando habitualmente aqui no seu dia a dia. Se você está lá, em tese, você tem que aumentar. Então, olha para a cor da urina. Se você já está com sede, já está faltando. A sede já é uma resposta à ausência. Então, a pessoa começou a sentir sede, você está tendendo a estar desidratado, ou você comeu muito sal e precisa de mais água para diluir aquele sódio e eliminar. Então, eu acho que o mínimo é você tentar não abaixar do seu basal. 2, 2 litros e 100 ml, 30 ml por quilo. Se você está bebendo cerveja ou outra bebida alcoólica, o efeito do álcool, porque a gente vai muito ao banheiro, né? Ele inibe o cérebro a produzir um hormônio. Esse hormônio, ele guarda água. Se você não tem ele, você começa a urinar mais. Então, você fica mais predisposto a desidratar. Você começa a eliminar água que não deveria. Aquelas idas, aquela ição, digamos assim, ao banheiro toda hora. É isso. Aquilo é um começo de desidratação. Exatamente. O seu, não, no caso do álcool, é efeito do álcool. É do álcool. Você começa, mesmo estando desidratado, você não guarda água. Ah, entendi. O seu rim perde esse efeito de guardar a água. Então, você começa, continua urinando, mesmo se em situações que você não tivesse ingerido álcool, você já estaria guardando. Você estaria poupando líquido, você estaria urinando menos. Mas com álcool, você continua urinando. Então, você vai se desidratar se você não fizer alguma reposição ali. Ah, tá. Os sucos também resolvem, né? Sim. Agora, o tempo está acabando, para a gente encerrar, o fato, o Guaraguai tem praia, tem sol forte, né? Tem muito calor, que contribui para a desidratação, mas tem água, né? O fato de ficar dentro da água, entra e sai, ajuda em alguma coisa ou é irrelevante? Não, você está, de uma certa forma, ficar molhado, você está perdendo menos calor, né? Você está esfriando, você vai transpirar menos e isso vai te ajudar a desidratar menos. Mas, assim, não impede de você continuar. Mas dá um mergulhozinho, volta, um mergulhozinho. É importante, é importante. Pode ser bom, né? Sim. E é gostoso também. O calor em excesso acaba demandando muito, você transpira mais, você perde mais água na respiração, quando você está exposto ao calor intenso. Valeu, Ricardo. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Conversa de pescador muito boa. Divirta-se lá. Vamos, até o fim do mês estarei lá. E a gente volta, daqui a pouco, qualquer dia, qualquer hora, com Conversa de Pescador. Música 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 Legenda Adriana Zanotto